A campanha do agasalho este ano recebeu o nome de Amor que Aquece. Teve início no dia 30 de abril e segue até o dia 30 de maio. O dia D de arrecadação será neste sábado na Secretaria Municipal de Assistência Social. No dia 16, no sábado, nós teremos então o dia D, onde nós fazemos aí um chamado a toda a sociedade para que venham participar conosco, verifiquem o que vocês não estão mais utilizando no seu dia a dia e que tragam para a gente para que nós possamos então aquecer essas pessoas mais vulneráveis, pessoas que precisam, neste momento, mais do que nunca, neste momento de pandemia, da nossa ajuda, da nossa solidariedade. A secretária explica que a distribuição das peças este ano, por conta da pandemia, também será diferente. Nós faremos somente na secretaria esse ponto de arrecadação. Nós temos alguns parceiros também, entre eles um grupo grande de escoteiros que estão nos ajudando nessa arrecadação e que trarão também neste dia. Então, o Drive-Thru foi a forma que nós encontramos para que essa campanha realmente atingisse seus objetivos. Tenho certeza que isso irá acontecer. A arrecadação no sábado começa às 9 horas da manhã e segue até às 5 horas da tarde.